...para pra gente aqui o vídeo, eu ia perguntar exatamente isso pra você. Você tem um papel importantíssimo, que é o pós-eliminação, que a gente viu ali, não vou te colocar em maus lençóis, mas eu posso falar aqui que a Thaís Fersosa não representou. É um papel fundamental o pós-eliminação, é um momento ali em que você espreme a pessoa, tira ali as dúvidas do público e ao mesmo tempo você tem que ser um cara empático, você não pode chegar ali com duas pedras nas mãos, porque senão o cara acabou de sair, está recebendo um mundo de informações e tal. Queria saber como é que você concilia... Concilia, concilia não. Como é que você concilia justamente isso? As obrigações de ser um cara incisivo, também não é bate-papo da tarde ali, você tem que colocar o cara contra a parede, e ao mesmo tempo ser um cara que demonstra ali um afeto e também não é um juiz ali que está pra acabar e execrar com uma pessoa. Eu acho que quando a gente... O fato da gente participar ajuda muito. Sim. Por isso que assim, não avaliando o trabalho de ninguém, e também acho que são outras propostas. Às vezes a pessoa... E acontece, o cara sempre fala de quando está passando o Big Brother eu sou inaltecido, quando está passando a fazenda a galera fala... É igual, às vezes o cabine tem gente... Caralho, muito bem! Tem gente que fala, nunca será a Ana Clara, seu lixo! E aí quando está rolando o Big Brother, que saudade do céu! Então sempre vai ter. E aí eu acho que assim, quando a pessoa participa é legal, porque você já viveu o lado bom e o lado ruim daquilo. Então eu acho que é muito importante apertar e a pessoa falar o que ela tem pra falar, pra ser transparente mesmo com o público. A gente estava até falando esse dia sobre a galera que sai cancelada do reality e consegue dar a volta por cima. E aí até falando com o Caralho disso no self-service, a gente estava chegando no conceito que, pô, geralmente a galera que se dá melhor no pós porque foi cancelada é a galera que sabe rir de si mesmo. Sim. É a galera que faz piada. É uma cariúcha, é uma carol com caia, é uma boca rosa. Que você fala, ah, tá, estou sendo cancelada por isso. Então eu vou pegar isso, vou zoar e o público vai mudando de opinião. Quando você sai, tipo, não, mas veja bem, não foi isso, o público me entendeu errado e não sei o quê. Olha como eu sou bom e tal. E você leva aquilo a sério e fica naquela de... Aí você não reverte a situação. Aí a galera vai, tá, mala, chato. Então eu acho que aqueles 20 minutos são muito importantes pra você ter o primeiro feedback do público e você falar, tá, minha situação é mais ou menos essa. É por esse caminho que eu vou e tal. E é muito louco, porque são muitos interesses pra você conciliar. Tipo, tem o que eu quero perguntar pra pessoa dentro do que eu assisti, tem o que o fã clube da pessoa quer que ela responda, tem o que os haters da pessoa quer que ela faça, tem o que a direção da emissora também acha que é possível ser feito. Lógico. Então, tem a expectativa que às vezes você tem que dar, mas às vezes não, às vezes a pessoa sai no olho do furacão com o assunto que é de fora e aí tá, aquilo não é jogo. Então como é que isso vai ser abordado? Tem o jogo de cintura que você teve que ter, por exemplo, com a Nádia, que vem com uma pé, você bateu, mas tomou também. E o principal de tudo, além desse jogo de cintura, é o que acontece ali. Porque às vezes eu vou com um roteiro, tipo assim, ah, eu vou por esse caminho, só que a pessoa senta e ela é outra pessoa. Um exemplo muito que eu falo disso é a Tati quebra o barraco. Eu tinha um monte de coisa pra fazer com ela. Quando ela sentou e ela olhou assim, juro, eu lembro muito dessa cena, ela tava com o olho cheio de lágrima, a primeira coisa que ela perguntou foi dos netos. Putz. Aí ali me quebrou, eu falei, pô, como é que eu vou jogar na cara da mulher que tinha uma expectativa e que ela foi planta e que não sei o que, se ela tá completamente fragilizada e falando da família e ela não vê a hora disso acabar. Então você tem que também julgar com o que a pessoa tá fazendo ali com você na hora. Sim, claro. É muito louco. Mas eu acho que sempre tem que ter o que o público quer saber. Eu me coloco muito nessa posição de telespectador, que foi a posição que eu me coloquei quando eu participei da Fazenda. Tipo, o que a galera quer assistir? Então eu sinto ali e falo, tá, tem a Cariuxa aqui, tem isso, isso e isso. O que o povo quer saber? Por que você falou isso, Raquel? Por que aquele dia você fez isso? Por que você foi no barulho da Simeone? Por que você brigou com o Lucas? Qual que era o segredo? Tipo, além de tudo isso, eu também tenho que lembrar que, pô, ela é uma pessoa que ela é um meme, ela é carismática. Então tem que ter uma parte engraçada. Eu tenho que trazer ela pra esse caminho. Eu tenho que dar a oportunidade dela pedir desculpa. E aí ela pode pedir ou não. Essa Fazenda foi muito exemplo disso. Teve gente que eu falei, e aí? Vai pedir desculpa? Não, não vou. É isso. Ok. Na minha cabeça eu falo, puta, cara, que cagada. Mas eu não vou ser juiz. Falar, você não vai pedir desculpa por essa atrocidade? Não, você sabe o que você fez lá dentro. Então é muito louco. E ao mesmo tempo são 20 minutos. Que é muito pouco. Sim. E aí tem que mostrar a coisa, tem que ter pergunta das pessoas e tal. Então é um trampo muito louco, assim. Mas eu tento sempre ali nos dois minutinhos depois falar, meu, isso aqui tá repercutindo assim. Isso aqui tá pesado. Isso aqui você vai... Ao mesmo tempo eu não posso dar muita informação, porque tem o faro depois, né? Que a pessoa também tem que tá meio crua. Meio vertidão ainda. Tem que tá meio crua, assim. Senão perde a graça ali do impacto. Mas eu penso muito no que me falavam quando eu saí, sabe? E foi muito importante, assim. De, ó, esse caminho aqui não pegou bem. Isso aqui foi legal. A galera gosta disso aqui de você. Isso aqui não é tão interessante. E aí ele foi me dando um norte de, ah, tá. Então tô mais ou menos assim, sabe? Não, eu acho que você, né, eu gosto do trabalho da Ana Clara. Acho que ela vai muito bem. Mas sem fazer média com você aqui, não é porque a gente é amigo. Não, eu acho que o Lucas Self é o melhor entrevistador de pós-eliminação de todos os reality do Brasil, porque ele tem tudo isso, né? Ele engloba o aperto que é necessário e também sabe ser empático, sabe ser engraçado, sabe sair de saia justa. Já teve participante que ficou tão revoltado com as suas perguntas e começou a quebrar o pau com você?